Faz tanto tempo que eu tô procurando esse... Mewtwo! Nossa, tem um Mewtwo aqui por perto! E tem uns Pokébolas jogadas por aqui. Por que tem Pokébolas jogadas por aqui? Quem seria o doido de desperdiçar Pokébola? Ah, não. Não, 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 não. Oi! Quem é você? Quem sou eu? Ah, não. Tu tá aqui... É sua essas Pokébolas aqui? Você tá desperdiçando? É minha. Eu tava procurando por aqui que eu perdi por algum lugar, mas obrigado, viu? Muito obrigado. Você tem o meu? Eu tenho o Mew aí, ó. Ele é bonito, né? Nossa, ele é muito bonito! Ah, mas eu tenho o Dark Knight. Sim, mas o que é senhorita? Caraca! O que você acha de a gente fazer uma troca? Não. Se eu dou o meu Mew, você me dá... Óbvio que não. Caramba, todo lugar. Já percebeu? Todo lugar que eu vou, você tá. Todo lugar. Óbvio que não. Eu acho que você sabe em todo lugar que eu vou. Caramba. Tá. Você tá me fazendo perder tempo. Acabei de ver o meu tio aqui por perto. Sai daqui. Tá o meu tio? Ué, tava aqui. Cadê o meu tio que tava aqui? Eu acho que ele já volta. Eu acho que ele tá por aqui, ó. Vem, vamos pra cá. Eu vi alguma coisa. Você viu ele? Aham. Eu não cheguei. Mas tem que esperar. Demora um pouquinho, porque é um spawn dele, né? Tem spawn de meu tio por aqui? Ah, é aqui. Onde que você tá? Ah, eu tô batendo. Só esperar um pouquinho. Ah, eu tô com um ratatá aqui. Ai, meu Deus. Ratatá? É. Ai. Você tem um ratatá. Nossa, só Pokémon ruim, hein? Ah, vem pouco, né? Tô zoando, tô zoando. Ah, isso aqui é um meu tio? Como assim? Como é que surgiu aqui? Ele tá spawnando. Ele spawnou aqui. Então eu vou pegar pra mim. Não, 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 não. Vai ser meu. Calma, calma. Como assim vai ser seu? Eu tô aqui atrás dele antes. Não, não. Eu vou pegar ele. Não, vou, não. Desculpa, que eu lalei do primeiro. Seguinte, ele vai fugir se... Ai, você me bateu. Aqui. Não, eu bati você sim. Dá licença, que aqui é a minha área. Você vem cá e aqui é a minha área, entendeu? A gente... Ele vai fugir se eu não capturar ele. E eu tava procurando... Então eu vou capturar. Não, há quanto tempo que você não... Capturei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E eu acho que esse Mewtwo é meu, hein? É o quê? Você capturou o Mewtwo? Capturei o Mewtwo. Eu falei que era meu? Já era, perdeu, já era. Eu acabei de... Desculpa, desculpa. Não acredito. Cadê o meu mil? Ah, não, me dá. Vem cá comigo, vem cá. Eu não acredito que você pegou o Mewtwo. Tá onde? Não, calma aí. Ali tem um centro. Lá deve ter um negócio de troca. Você vai me dar esse Mewtwo. Não, não vou te dar esse Mewtwo nem morto. Você vai me dar esse Mewtwo e eu vou te dar... É aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha aqui o Pokémon que eu tenho. Vem cá, senhora. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você, eu tenho e você não tem. O quê? Você tá olhando? Eu odeio você. É porque você não sabe caçar Pokémon, entendeu? Essa área é minha. Simplesmente você poderia ir pra outra área, mas não. Você tem que me atrapalhar. Você tem que estar no lugar que eu tô, todo lugar que eu tô. Eu tô procurando isso aqui há meses. Perdeu, perdeu. Já era. Você podia pegar primeiro, mas agora é... Já era. Eu poderia pegar primeiro, você não deixou nem eu falar. E já foi pegando um Pokémon, pelo amor de Deus, menino. Eu tô aqui já faz anos. Anos não, né? Já faz alguns dias que eu tô aqui pra caçar Pokémon. Vem pro centro do Pokémon, menino. Vem cá, vem cá. O que você quer fazer? Você vai perder. Não adianta com esse Dragonite seu aí. Não, vem logo. Tá mais gordo que uma baleia. Ah, calma sua boca. Você já me irritou demais. Todo local que você estraga, sabia? Todo local que você tá estragando. É incrível. Desculpa se eu sou a fada pra descobrir o lugar que você vai. Tá, como que a gente faz pra entrar aqui? Aqui deve ter um PC. Dá pra gente trocar. Vem. Olha aqui, olha aqui. Ah, olha aqui. Bota aqui o seu Mewtwo. Não, não vou colocar não. Por que não? Por que não? Você acha que eu vou te dar meu Mewtwo? Você acha que eu vou dar meu Mewtwo pra você? Você acha mesmo? Você não vai me dar seu Mewtwo? Se você quiser meu Mewtwo vai ter que batalhar contra mim. Ah, então se eu batalhar contra você, você vai me dar seu Mewtwo. Se você ganhar, ganhou o T2 esse pokémon. Se você perder, aí você vai me dar o seu Dragonite. Eita. Mas eu não tenho que batalhar com o Mewtwo, né? Eu tenho que batalhar com outro. Não, você tem que batalhar. Você quer o Mewtwo? Não, 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 não. Vou batalhar com o Mewtwo. Eu vou embora com o Mewtwo, então vambora, Mewtwo. Vambora, vambora. Volta aqui. Então, você escolhe, então. Eu não vou conseguir batalhar com o Mewtwo. Aí você vai ganhar para os outros pokémon, né? Eu espero que não. Por que não? Você tem um Mew. Não, mas você tem um Dragonite. É, mas um Mew é melhor que um Dragonite. É mentira, né? É mentira, é mentira. Se não você luta contra o meu Mewtwo, se você quiser ele ou se não você... Você não se garante com o seu Mew? Não, você não se... Ixi, caramba, calma que eu futei. Você sumiu. Eu tô correndo de você. Você tá correndo de mim. Tá. Pareci. Troca com o seu Mew, por favor. Vamos batalhar com o seu Mew. Não, não vou dar meu Mewtwo. Eu não vou conseguir batalhar com o seu Mewtwo, vai logo. Não, vou dar meu Mewtwo pra você. Você entendeu? Tá, vamos batalhar. Ou você batalha contra ele ou... Pai, pode botar seu Dragonite aí se você quiser. Não adianta eu batalhar com ele, eu tenho que batalhar com o outro. Você não se garante com o seu Pokémon, não? Você não se garante, então beleza. Então coloca seu outro Pokémon também. Eu não tenho outro Pokémon. Tá, você mostrou pra mim que você tinha outro? Não, eu não tenho outro. Tem sim. Não tenho. Eu não vou batalhar meus outros Pokémon com o Dragonite. Eu escolho o Mewtwo e o Mew. Se você quiser ele, eu não vou querer batalhar com os outros Pokémon seus. Você tá com medo de perder, né? Não é assim, é mó frangote. Muita... Pá, 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 pá. Você é mó frangote, viu? Você não merece isso. Ah, eu sou frango? Eu sou frango? Você é mó frangote, você tá com medo. Beleza, então. Vou botar meu Mew aqui. Ah, agora você quer botar o seu Mew. Só porque você é menina. Eu vou comer mais corpos. É, mais corpos! Então vai, vai, vai começar. Vai, calma. Calma. Tá, acho que tá batalhando, né? Não, tá não. Você não aceitou? Tem que aceitar. Não aceito, não. Ai, meu Deus. Vai. O Pokémon morreu. Já? Como assim? Você... Não, não. Eu acho que eu vou embora. Não, bota o seu Mew aí. Não, meu Pokémon morreu. Morreu, não. Acho que eu perdi a batalha. Não, acho que ele morreu porque ele tá passando mal. Você tá me enrolando. Você não quer batalhar comigo. Você tá com medo. Você quer roubar meu Pokémon que eu capturei. Bota logo no chão. Bota agora. Bota agora no chão. Bota. Qual o Pokémon? O Mew. Tá aí, então. É agora. Esse que você quer? Aceita a batalha. Não, não. Não vou batalhar. Não vou batalhar. Você não quer batalhar? Quero batalhar. Tá, você vai ficar me enrolando ou você vai spawnar logo o seu Mew pra gente batalhar? Vem cá, eu acho que você não entendeu. Eu não vou te dar um Pokémon. Eu não vou batalhar com você. E você vai ficar sem o Mew. Você sabe que o verdadeiro treinador Pokémon não recusa batalhas, né? Eu não vou batalhar com você. Então, você não é o verdadeiro treinador Pokémon. Sai daqui. Você achou aqui o meu lugar. Tô aqui com o meu Pokémon. Você sabe quanto tempo eu fiquei procurando esse Mew, Tchul? Muito. Pra você tá me enrolando agora sem querer batalhar. Vou até tirar ele. Vou guardar ele aqui no meu Pokébola. Eu acho que tá na hora de ir embora já, viu? Eu acho que boa sorte aqui com o seu Pokémon. Você não vai me dar. Não vou te dar. Tá bom. Não. 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 Agora esse Pokémon é meu. Agora que ele não existe mais. Vamos lá, Mew Tchul. Ai. Agora eu posso capturar o Mew Tchul. E a minha sequência Pokémon vai estar pronta. Eu não acredito. Foi. Agora eu tenho o Mew Tchul. Agora eu tô completa. Vambora agora procurar outros Pokémons.